Música Ela senta Ela fala tudo onde chega Ela chama atenção Aqui no baile funk Ela é sacação Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile e agora vão cantar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile e agora vão cantar assim Duduzinho vai perguntar qual é teu segredinho O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Ela chama a canção Porque aqui no baile funk ela é a dançação Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile e agora vão cantar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile e agora vão cantar assim Dudududuzim vai perguntar qual é teu segredinho O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim